Fala aí você, tudo bem? Pra você que está empreendendo a primeira vez aqui no Me Conhece, meu amigo e meu amigo Silva, e esse é meu canal no YouTube. E se você não é inscrito, já se inscreve, tá? Deixa um like, comenta bastante, isso ajuda a eu continuar trazendo o melhor conteúdo pra você. Combinado? Olha, eu fiz esse short. Uma bermuda, né? E eu tô apaixonado. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. E nessa videoaula você vai perceber que você precisa de pouquíssimas medidas. Se eu precisar da altura do gancho. Como é que a gente faz pra tirar essa medida da altura do gancho? Você pega um cabo de vassoura, coloca no meio das suas pernas, e aí você tira a medida até a altura que você deseja fazer, né? Que seja a altura do seu gancho, tá? Eu, Henrique, utilizo uma cintura média pra baixa, tá? Então é só pra você ter esse norte, pra você ter noção aí da altura que você quer a sua peça, tá bom? Se você quer a cintura alta, a cintura baixa, deixa a criatividade fluir, por favor. É o momento de você aproveitar essa modelagem e poder brincar. E você precisar da medida do quadril, porque é a medida da circunferência maior, tá? Lembrando que se você tiver a medida da sua cintura maior, que seja a medida da cintura, beleza? Mas na maioria, costuma ser a medida do quadril, tá? E a altura da entreperna, qual vai ser a altura da bermuda que você quer fazer. Aqui eu tenho um padrão que eu vou passar pra você na videoaula, e super tranquilo de fazer. Com a medida do quadril, você vai saber o espaçamento que a gente faz do gancho, tá bom? Então se não se preocupe, que dentro do conteúdo você vai ver como é que faz aí essa transição da bermuda, ok? Muito fácil de fazer, tranquilo de fazer, é um ponto que muita gente conhece, tá? E assim, eu espero muito que você goste. Vamos falar sobre o material? O que acontece? Eu tenho um compromisso com você. Eu vou precisar falar isso em todos os vídeos até todo mundo se acostumar. O que acontece? Eu não tenho nenhum tipo de parceria, nenhum tipo de patrocínio aqui no canal, tá? O meu conteúdo tá, graças a Deus, através de você que acredita em mim, o meu trabalho tem crescido. Eu não tenho nenhum tipo de parceria, tá? Então assim, a matéria-prima que eu uso, a princípio, são fios de espessuras finas pra média. Por exemplo, nessa peça, eu tô utilizando a agulha 2,5, só pra você ter um norte, tá? Com relação à quantidade de material, eu não posso te precisar de uma quantidade de material, por quê? A partir de ponto, de marca, de tensão e tamanho, São esses quatro pilares aí que vão diferenciar a quantidade de matéria-prima que você vai precisar pra poder fazer essa peça. Portanto, vai variar, tá? Eu utilizei aqui, em média, um novelo e meio de cada um, tá? De um fio de 500 metros, por exemplo. E assim, deixa a criatividade fluir. Esse é o seu momento, artesão empreendedor, de trazer originalidade a uma cópia. Querendo ou não, você tá copiando um trabalho meu. Então, eu quero te desafiar a você escolher o seu fio, a você aproveitar as sobras de fios. É o momento pra isso. E assim, a peça é super fácil, é um ponto que é uma carreira só. Então, você pode brincar com as cores aí, como eu fiz aqui o listrado preto e branco, que segue aí a minha coleção cápsula. E se você tá aqui, chegando agora pela primeira vez, o meu trabalho é voltar em coleção cápsula. Então, eu faço sempre quatro peças, uma mesma ideia. Então, confere aqui embaixo, se inscreve no canal, faz um tour pelas videoaulas pra que você conheça melhor o meu trabalho, tá bom? Eu espero de verdade que você entenda. E se você gostou da videoaula, já deixa um like, comenta bastante, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, tá bom? Conto com a sua ajuda. Valeu? É isso. Boa aula! Já com a minha peça aqui pronta, vou mostrar pra você como é que a gente vai fazer a nossa bermuda. E é muito simples. Com a medida do quadril, eu vou iniciar. Então, eu vou iniciar pela parte superior da peça. E aí, eu vou fazer de maneira reta até eu atingir a altura do gancho. Então, assim, é muito simples. Eu vou fazer agora de forma reta, né? Na altura do gancho todinha. E aí, eu vou fazer o quê? Fazer o entreperna pra poder separar o meu gancho pra poder fazer as duas pernas. Então, assim, que medida é essa? Você vai pegar a medida do quadril, dividir por oito. Essa medida que você tiver em mãos, vai ser a medida que a gente vai pôr aqui nesse entreperna. Então, é um oitavo da nossa medida do quadril. E aí, depois, você segue de maneira reta também os dois lados da sua perna. Tá? E aí, fica a seu critério. A medida que você quiser fazer aí, você pode alongar, fazer uma calça ou fazer ela curta mesmo, como um short. Eu fiz com bermuda até uma altura média, ok? E pra essa peça, a gente não vai usar corrente. Então, nós vamos simplesmente pegar o nosso fio, fazer uma laçada inicial, acrescentar mais três correntes. E vamos fazer o quê? Três pontos altos nessa primeira laçada. O nosso ponto, a gente costuma chamar popularmente aqui de tombadinho, existem outras variações, né? O nosso ponto fantasia em si, ele é feito, ele é iniciado com o próprio ponto, né? Então, a gente vai fazer aí os três pontos altos nessa primeira laçada. E aí, é muito simples. Depois que você fizer os três pontos altos, você vai subir três correntes novamente pra fazer o próximo. Vai laçar a agulha e vai fazer três pontos altos agora nesse último ponto alto que você fez, tá? Então, assim, dessa forma, você consegue fazer o seu trabalho. Só quero te dar uma dica pessoal. Não aperte muito o ponto aí nessa parte, não. Se o seu ponto alto estiver muito pequeno, tá? A sua peça pode abrir e aí vai ficar aquele caimento intervazer. Posso até te dar uma dica pessoal. Você pode fazer dois pontos altos e o último um ponto alto duplo, por exemplo, ok? E outra coisa, que esses grupinhos, né, que sejam sempre em par. Pra que facilite na hora de dividir a nossa bermuda, ok? Então, eu fiz aqui, ó, uma amostra. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá naquela primeira laçada. Lembrando, cada tombadinho desse que seja par pra poder facilitar na hora da divisão. Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E o padrão desse ponto é a gente fazer carreiras circulares, mas hora ida, hora volta, né? Hora do lado direito, hora do lado avesso. Então, eu viro o meu trabalho. Vou fazer aqui agora três pontos baixíssimos nesses três últimos pontos altos que eu fiz aqui no meu último tombadinho. E aí, eu vou fazer o que agora? Pra iniciar o ponto, eu subo uma corrente. Faço um ponto baixo nessas três correntinhas sobre essa lente e a gente vai trabalhar dentro dela. Então, a gente faz um ponto baixo, sobe três correntes, que já conta como um ponto alto, e vamos trabalhar aqui agora três pontos altos. Então, a gente vai fazer como se fosse a mesma coisa lá na primeira carreira, só que agora utilizando a própria base do ponto pra dar continuidade. E aí, eu venho e prendo lá na próxima argolinha lá daquelas três correntes que eu subi. Prendo com um ponto baixo. E vou seguir fazendo dessa forma, de maneira circular. O que você vai precisar agora ficar atento é com relação ao fechamento da carreira, tá? Nesse caminho de três pontos baixíssimos, ele vai ser necessário fazer toda hora pra você, né? Todo começo de carreira pra que seu trabalho dê certo, tá? Então, assim, eu vou continuar fazendo aqui. O ponto é só esse. Então, eu vou fazer aqui a carreira toda e já volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Tá certo? Com o meu trabalho aqui finalizado, eu vou, mais uma vez, fechar da mesma forma. Então, eu fecho com um ponto baixíssimo e aí eu finalizei aqui a segunda carreira. Então, mais uma vez eu viro o meu trabalho e vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer três pontos baixíssimos, né? Em cada ponto alto e vou inserir um ponto baixíssimo dentro dessas três correntinhas pra que eu faça uma corrente e um ponto baixo pra dar início aí a terceira carreira. Então, eu subo as três correntes, faço os três pontos altos e eu sigo agora fazendo três pontos altos e fechando com um ponto baixíssimo lá naquele espacinho do próximo tombadinho, ok? Então, eu vou seguir dessa forma. O ponto é só esse. Eu vou seguir dessa forma até eu conseguir atingir a altura do meu gancho, tá? Então, assim, vai ser sempre dessa forma o fechamento da carreira, o início dela, sempre do lado direito, sempre do lado avesso, tá certo? Então, eu fiz aqui como se eu já tivesse adiantado o meu trabalho, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu entreperna. Então, a partir daqui mesmo, onde eu tô fazendo, eu já vou iniciar o meu entreperna. Lembrando a você que o nosso entreperna, né, que é o gancho, ele é a medida do nosso quadril dividido por oito. Então, você meça o seu quadril, divida por oito, vai ser essa medida aqui que eu fiz no meu, ok? Então, assim, é muito simples. Com o auxílio da fita métrica, você vai iniciar aí essa base igual a base que a gente iniciou a nossa peça. Então, você vai fazer aí, ó, três pontos, três correntes, perdão. E aí, dentro desse ponto baixo aí que você iniciou, você vai fazer aí três pontos altos, tá? Como se fosse igualzinho a base que a gente iniciou a nossa peça lá no início, né, da nossa bermuda. E aí, você segue fazendo aí. Nessa parte, ela não tem nenhuma prisão aí de ser par ou ímpar, ok? Porque aí já vai ser a perna e não tem problema. Porque quando a gente for fazer o outro lado do nosso gancho, é porque esse é só um lado da perna que a gente está fazendo, tá? A gente vai preencher e não vai ter problema algum. Então, você vai fazendo aí até você atingir a medida. E aí, beleza. O que você vai fazer? Tendo em vista que você está no início da carreira, você vai dividir sua peça ao meio, coloque o marcadorzinho lá, tá vendo? Naquela outra ponta ali, porque é ali onde você vai prender com o ponto baixo e fazer aí a carreira toda de tombadinho. Então, assim, você usa o marcador. Como a minha peça aqui é pequena, eu não vejo tanta necessidade de fazer dessa forma. E aí, eu venho, ó, prendo com o ponto baixo e continuo fazendo o ponto, tá? Lembrando que esse lado aqui é só um lado da perna, tá? Então, assim, você sobe agora as três correntes e segue fazendo o ponto como ele se apresenta. Aquela parte da entreperna, ela foi só, de fato, aquilo ali para servir de base para ser o aumento do nosso gancho, tá? Essa é a parte mais, digamos que, trabalhosa, que é preciso ter atenção, tá certo? Então, façam bastante cuidado. Volte o vídeo quantas vezes for necessário. Cheguei agora aqui, ó, no final. Tá vendo? Bem aonde eu começo a entreperna novamente. Eu fecho ali com um ponto baixíssimo. Lembrando que esse ponto acaba ficando um pouquinho apertado. Então, assim, até um pouco, né, você ficar um pouco mais atento com relação à tensão do seu ponto. Ok? Para poder facilitar na hora do fechamento das carreiras. E aí, eu continuo fazendo, ó. Vou virar agora a minha carreira para o lado de dentro da perna. E eu já estou agora trabalhando uma das pernas do meu trabalho. Tá? Então, assim, a bermuda já está praticamente pronta. E eu vou virar o avesso e vou dar a quantidade ao meu trabalho aí até o comprimento desejado. Então, eu fiz aqui o entreperna. Então, agora é só você seguir de forma reta. Assim como eu fiz na parte do quadril. Você vai dar segmento agora. E depois é só a gente fazer um acabamentozinho simples ali. Ok? Então, assim, eu vou trazer essa parte adiantada. Por quê? Daqui em diante, você sabe como fazer. O que eu preciso agora é explicar para você como que eu faço o outro lado da perna. Ok? Que é super importante para você entender como é que a gente faz agora o outro lado. É, finalizei aqui já a minha perna. Tá? Como se fosse aqui. E vou mostrar só para você como é que eu faço o ponto, né, o ponto de acabamento da barra do meu, da minha bermuda. Ok? Então, assim, é muito simples. Eu me baseio sempre pela primeira carreira que eu iniciei a peça toda para poder saber qual é o lado direito. Mesmo sendo uma peça feita do lado direito e avesso. Então, eu faço aqui três correntes. Fecho com um ponto baixo. E agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Só que a única diferença é que vai ser com um ponto alto só. Então, eu fiz aqui três correntes. Faço um ponto alto no ponto baixo. Fecho e no próximo tombadinho ali, né, no meu próximo ponto fantasia, eu fecho com um ponto baixo. E é só isso. Esse é o acabamento que eu vou fazer na barra da minha bermuda. Nas duas. E na parte superior, que é quem vai servir de base para que eu passe o cordão torcido. Ok? Então, eu faço aqui sempre assim. Três correntes, um ponto alto. E faço o acabamento dessa forma. Pela circunferência toda. Então, assim, essa foi o que eu usei na barra. E que também foi o que eu usei na parte superior. Que me serviu aí como base para passar o cordão torcido. Porque essa bermuda, ela é de amarrar, tá? Ela não é de elástico. Então, você não precisa se preocupar com relação a isso. Então, assim, vou finalizar aqui a carreira e vou explicar aqui o pulo do gato para a gente conseguir fazer aqui a outra perna. E muito simples. Estou aqui agora com o fio já, um ponto na agulha. E aí, vou pegar lá no entreperna. É... Onde eu vou começar ali a próxima carreira. E vou fazer ali, ó. Um ponto baixo ali naquele ponto baixo que eu iniciei o outro entreperna, tá? E aí, você pegando bem ali no ponto baixo, não tem risco nenhum de ficar buraco. É... Fica uma coisa bem segura. Porque se você não tiver vigilância nessa hora. O seu entreperna pode ficar torto. E você pode ter ali um buraco, ali um negócio não muito legal, tá? Na hora de produzir sua peça. Então, assim, faço ali um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo o ponto como ele se apresenta. Então, eu vou fazer ali as três correntes. E aí, naquele ponto que ficou, eu vou seguir fazendo os três pontos altos. Então, assim, esse é o lado que você vai fazer. Que é o lado contrário, né? Do seu entreperna ali, onde você começou. Só pra você não se perder e saber o momento certo de fazer. Então, você vai pegar ali no finalzinho. E aí, chegando, né? Eu vou adiantar aqui o trabalho. E chegando aqui no final, eu mostro pra você como é que eu faço esse acabamento. Então, assim, ó. Fiz a volta todinha. E aí, agora fica faltando aí esse pedaço do entreperna. E como é que a gente faz essa parte. E é muito simples. Ela é de forma espelhada. Então, eu vou fazer ali naquele ponto baixo onde eu iniciei o meu entreperna. Do outro lado. Tá? A outra perna. Faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer igualzinho. Eu fiz lá no começo. Eu vou fazer de forma espelhada. As três correntes. E três pontos altos no ponto baixo. E vou, assim, de forma bem espelhada mesmo. Então, assim, não tem perigo de acontecer nada. Porque você vai fazer igualzinho o outro lado. E você pega ali, ó. Entre um e outro. E fecha com o ponto baixo. Tá vendo? Fica um de frente pro outro. Mais uma vez. Isso é só na região do entreperna. Mais uma vez. Três correntes. Três pontos altos. Dentro desse ponto baixo que você trabalhou. Tá? E aí, você vai fechar ali no caso. Esse meu caso, como eu só tô com dois. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo ali naquele primeiro ponto baixo. E agora, é só partir pro abraço. Viro o meu trabalho. Sigo fazendo aí as carreiras de ida e volta. Assim como eu fiz o outro lado. Eu vou fazer esse lado agora. Lembrando que agora, pra fazer esse lado, você vai contar quantas carreiras foram necessárias pra poder fazer. Então, assim. É muito simples. Você pode ver que ele fica espelhado entreperna. Você vai precisar fazer esse entreperna. Tá vendo? É igual. Tá bom? E aí, agora é só você seguir o seu entreperna todinho. E fazer o acabamento igual o outro lado. E a gente faz agora o acabamento da parte superior. Pra poder finalizar a nossa bermuda. Tá? Então, assim. Brinque com as cores. É o seu momento de ter criatividade. E... É isso aí. Tá bom? Então, eu já tenho aqui um pontinho na agulha. Você pode escolher aqui em qualquer lugar. E aí, você vai fazer agora a última carreira da nossa peça. Então, você vai inserir a agulha em qualquer parte aí. Faça um ponto baixo. E aí, você faz aí. Sobe as três correntes. Faz um ponto alto no ponto baixo que você acabou de fazer. E... Na próxima união entre um ponto e o outro. Você finaliza aí com um ponto baixo. Ok? Então, assim. Ali já vai ser o espacinho necessário. Pra que a gente passe o nosso cordão torcido. Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Como é que a gente faz esse cordão torcido. É um cordão que você vai fazer aí com mais ou menos uns seis fios. Faça bem grosso. Pra ficar aí com essa... Com essa textura bem legal. E aí, você consegue finalizar o seu trabalho. E ter a sua bermuda aí prontinha pra uso. Ok? Então, assim. Muito simples de fazer. Você... Eu tenho certeza que essa peça... Ela é muito rápida de fazer. Pode fazer que eu tenha. Eu te garanto isso. E, assim. Tranquilo. Tá? Eu vou mostrar aqui pra você agora com detalhe. Como é que foi pra passar. Então, você vai passar de forma zigue-zague mesmo. Esse cordão torcido. Você pode perceber que ele é até um pouco mais grosso. Tá? E aí, entre os pontinhos ali. O tombadinho que você vai passar. Ok? Então, é isso. Espero muito que tenha gostado. E se você gostou. Não esquece. Já deixa um like aqui embaixo. Tá bom? Comenta bastante. E se você fizer a bermuda. Não esquece. Me manda lá no Instagram. É arroba Henrique Crochê. Lá você consegue ter muito mais outros conteúdos voltados para o nosso mundo do crochê. E a gente vai bater um papo. Interagir lá. Tá bom? Conto com o seu apoio. Comenta bastante aqui embaixo. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Facebook. Tudo. Valeu? Espero você. Até a próxima videoaula.